O BMX é o caçula do ciclismo. E com apenas 5 anos, João Paulo é o caçula que acumula troféus e medalhas. Tudo começou com um presente do avô. O meu pai, o João Bosco Luz, ele deu pra ele uma bicicleta, certo? Uma Calói BMX. E aí com essa Calói BMX ele começou a andar lá na fazenda. E lá ele subia morro, descia morro, andava a grama inteira. E começou a pegar resistência na perninha, né? E começou também a querer fazer umas manobras. Ele subia em cima do banco, colocava o pé no guidão, andava de um pé só. Aí teve até uma época que nós colocamos aquelas chapinhas no pneu, que aí ele põe os dois pés atrás, os dois pés na frente. Sempre sério. O ex-presidente Esmeraldino é todo orgulhoso pelo sucesso do Neto. Depois de tantos anos no futebol, estou enveredando pelo ciclismo aí, acompanhando o Neto. Mas na verdade foi uma... Eu queria dar um presente pra ele, porque o pai dele tinha comprado uma bicicleta pra ele lá nos Estados Unidos, mas a bicicleta estava muito pequena. Aí eu comprei uma maior, que foi uma Calói BMX, e aí começou. Ele continuou os treinamentos, inclusive as irmãs Fernandes, a Janilde, a Clemilda, viram nele um grande potencial, e que a gente está aí agora experimentando com esses resultados que ele tem conquistado. E a gente espera que se ele conseguir continuar com esse foco, e eu tenho certeza que ele vai continuar, com certeza será um atleta que vai representar o Brasil nas competições internacionais no futuro. O Paulo, pai do João Paulo, cuida de tudo, inclusive das competições futuras. Em 2022 ele deve participar do Sul-Americano, do Campeonato Mundial e do Pan-Americano. Fora as corridas aqui no Brasil, Campeonato Paulista e Campeonato Goiano também. São o Campeonato Goiano, por ser aqui, nosso, tem que valorizar nosso estado, nossas competições. O Campeonato Paulista, porque é o campeonato mais importante dos nacionais. O Campeonato Brasileiro, naturalmente, e os campeonatos internacionais que estão diretamente vinculados a gente, o Campeonato Sul-Americano, o Campeonato Pan-Americano e o Campeonato Mundial. Campeão Goiano de BMX Corridas, terceiro lugar no Brasileiro de Manobras, vice-campeão no interior paulista e competindo com meninos de seis anos. João Paulo é o melhor ciclista do Brasil na sua idade, e lembra direitinho dos primeiros passos. Eu comecei da bicicleta, que eu estava lá na Disney. Antes de eu ter um ano, eu tinha uma bike laranja, eu andava com rodinha, com a minha avó. E foi assim, aí a gente foi desenvolvendo, aí foi, aí minha irmã nasceu, a gente foi para o Brasil, aí depois a gente ficou lá um tempo, comecei a andar lá, aí a gente foi para a fazenda, eu comecei a dar minhas manobras. Além do BMX, o garoto pratica tênis, patins, futebol e até skate, motivado pelas Olimpíadas. Eu aprendi nas Olimpíadas que o esporte, ele começou assim, que eu acho. O pessoal estava sem esporte, sem nada. Aí, de repente, surgiu uma loja, que ninguém conhecia, de Biscross. Aí foi lá, começou as bikes, começou a ir. Aí, hoje em dia, o esporte virou aqui, e antes, a galera foi construindo as pistas, aí foi assim, eles conheceram essa pista, e foi assim, foi desenvolvendo o esporte, e hoje em dia, o esporte é desse jeito. Muito bem, João Paulo, siga dando show nas pistas de BMX, para a felicidade da mamãe, do papai, do vovô e dos goianos. Até porque tem futuro promissor esse garotinho.